Rio de Janeiro, 1.400 AM, a emissora da Fraternidade. 13 horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Boa tarde, nossos ouvintes, amigos, queridos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje enviando um abraço para a nossa querida amiga apresentadora deste programa, nossa querida Cristiane Drux, que hoje não poderá estar conosco fisicamente, mas com certeza com seu coração ligado aqui ao nosso programa, ao nosso espaço. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o nosso querido amigo Serafim da Costa Filho. Oi, Serafim, tudo jóia? Tudo bem. Partigiando, participando aqui do nosso programa. E gostaríamos de falar para vocês, para vocês telefonarem para a gente, para participar, pelo telefone fixo 3386-1400, ou pelo WhatsApp 984-86-7633. E o tema de hoje será a Gênese, iluminando novos tempos. Esse ano que a nossa, essa obra maravilhosa, né, trazida pelo codificador Allan Kardec, está fazendo 150 anos. Então, para homenagear essa grande obra, nós vamos aqui falar sobre ela um pouco. E antes disso, como sempre, fazemos uma leitura inicial, né, uma leitura para começar o programa, e vamos falar de amor, porque a Gênese é o amor do Pai, né? Então, nós temos aqui o livro Pensamento e Vida, Pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 30, Amor. É um trecho apenas. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo, e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge, sublime, no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas, esquecidas no campo. Nele, fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, Por sistemas de fé, a procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraíza todo o impulso da solidariedade entre os homens. Plasma divino, com Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê, de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Herdeiros dele, como que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele, de Deus, estatuída que cada espírito reflita livremente àquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra, para clarear-nos a senda, em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando-o sem a preocupação de ser amado, auxiliando-o sem qualquer ideia de recompensa. E para que a vida, o pensamento de todos nós, lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome do Pai, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Belíssima! Lindo, né? E amigos, vamos então apresentar rapidamente aqui a nossa obra, a Gênese, que é uma das cinco obras básicas da Doutrina Espírita, publicada por Allan Kardec, trazida no dia 6 de janeiro de 1868. Então, completando 150 anos, né amigo? Esse ano de 2018. Essa obra, ela é dividida em três partes. A primeira parte é a Gênese, propriamente dita, né? Que analisa e nos conta sobre a origem do planeta Terra. A segunda parte, nos fala dos milagres, e explica a natureza dos fatos que aconteceram no Evangelho, a luz da Doutrina Espírita e explicando a natureza dos fluidos, entre outros acontecimentos. E a terceira parte, as predições, as previsões, né? Acerca dos sinais dos tempos, a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo da prática da justiça, da paz e da fraternidade. E para nos falar um pouquinho sobre essa belíssima obra de a Gênese, estamos aqui com o nosso querido amigo Serafim para nos contar um pouquinho e depois a gente vai falar do congresso também. É uma obra portentosa. Primeiramente, eu quero me dirigir a você que nos vê, que nos ouve, que nos assiste. Querido companheiros, companheiras, ouvintes, é sempre uma grande alegria estarmos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, compartilhando com vocês sempre alguma coisa prazerosa. E falar de doutrina espírita é uma coisa muito prazerosa. Ainda mais quando estamos juntos de pessoas com quem nós temos uma alegria imensa de compartilhar momentos de trabalho, como a Sheila, a Cris, que é a nossa outra companheira lá no Sérgio, local onde estamos atualmente dividindo o tempo nas atividades que lá realizamos, dentre todas elas, o nosso quinto congresso espírita do estado de Rio de Janeiro, que fala que irá tratar exatamente da Gênese. Então, como a Sheila disse, completando 150 anos, essa obra é uma obra portentosa. ela é uma das cinco que muitos dizem como sendo pentateuco de Allan Kardec, muito embora o codificador tenha trazido a lume várias obras importantíssimas, não só essas cinco, mas esta é uma obra muito importante porque ela responde a uma pergunta basilar e muito importante para todos nós, de onde viemos. Essa é a questão. A obra Gênese, ela vai responder para a gente de onde viemos. Como a Sheila falou na sua primeira parte, tratando de todas as Gênese, não só físico, como espiritual. Então, é uma obra que muitos espíritos precisam se conscientizar de que ela é leitura necessária para a compreensão da doutrina espírita que é um edifício como um todo e não pode ser particionado, pode ser dividido em partes. Então, nós não podemos só ler o Evangelho segundo o Espiritismo, só ler o Livro dos Espíritos, mas temos que ler todas as obras porque elas formam um todo. E a Gênese, por mais que muitos digam, é uma obra difícil, uma obra científica, mas ela não é isso. A Gênese é uma obra muito prazerosa de se estudar, de ler. É uma obra que nos dá uma visão da vida muito importante. Então, eu convido já todos vocês a tomarem coragem. Se ainda não tem tanta coragem, tome coragem, abra o livro, abre todos os dias, um pouquinho, vai lá, dá uma lida, vocês vão entender que ela realmente é uma obra muito importante. Estávamos outro dia, Serafim, conversando sobre isso. É importante você dar leitura, né? Porque hoje em dia é muito fácil as palestras, é importante as palestras, a gente ouvir palestras, né? A gente tem uma infinidade delas no YouTube, nos sites, nos Facebooks, mais a importância de você pegar a obra, ler, reler o livro mais de uma vez, porque ali é que realmente você vai sendo tocado, vai elaborando o pensamento, né? E a obra traz essas questões importantes com relação à vida. A gente tem tantas dúvidas, né? Da criação, da própria existência divina, tem pessoas que ainda não entrou na alma ainda, tem um pouco de dúvida que é natural, né? Nós somos seres pensantes e às vezes a gente tem um pouco de tomé, né? De ver para poder crer. Verdade. Mas é uma leitura que realmente vai me tocando o espírito e a oportunidade que os nossos mentores espirituais têm de nos inspirarmos de trazer os problemas. Você lembra disso assim, assim, você lembra daquela questão e vai vindo para as mãos das ideias e a gente vai formando a nossa consciência, né? A nossa sabedoria, porque é amor, mas é amor não nos fala, é um estudo imprescindível, né? Kardec também, né? Você me fez lembrar, sabe o quê? É uma história que Divaldo Pereira Franco sempre conta, né? De uma, de uma, de uma, um diálogo dele com, não é bem um diálogo, uma orientação de Joana de Andres, que Joana de Andres, né? Fez para ele, ele perguntou, ele tinha um livro dos espíritos e Joana de Andres mandou ele ler o livro e ele leu o livro todinho. E aí, Joana, já li agora, lê de novo. Lê de novo. Joana, já li agora, lê de novo. Mas isso foram algumas vezes, né? Ele lendo e, como se assim, pronto, já fiz a minha parte, já li o livro, já li várias vezes. E aí, depois de algumas tentativas de se livrar, né? Daquela incumbência que Joana havia lhe dado, ele fala, Joana, já li de novo, agora você estuda. dela. Então, assim, para mostrar para todos nós a importância da codificação espírita. Eu costumo muito dizer uma coisa nas minhas conversas. Se você, poxa, for fazer uma faculdade de medicina, sem contar aquela primeira parte da sua vida escolar, que vai do fundamental e tudo mais, de jardim, enfim, até o segundo grau e aí você vai para a faculdade, você, só na faculdade, você vai estudar medicina durante alguns anos, o dia inteiro, varando noite, sábado e domingo, para você se formar em médico. E ainda não é pouco que depois você vem as pós, as outras graduações, as especializações. você vai estudar a vida toda uma cadeira acadêmica. A doutrina espírita ela tem, então, a gente está vendo aqui a Gênese. A Gênese, ela vai falar, por exemplo, quando fala em uranografia, ela vai falar sobre cosmologia, vai falar sobre astronomia, que é uma ciência fantástica, é uma coisa assim que quem já teve a oportunidade de se envolver um pouquinho, pesquisar um pouquinho sobre astronomia e perceber a grandeza do cosmo, do universo. Então, você fica encantado com isso e a Gênese trata disso, mas trata com propriedade. Galileu Galilei trata com propriedade, ele sabe, desde que esteve encarnado e que deu toda a sua contribuição à ciência, mas depois desencarnado, ele conhece profundamente a astronomia. então ele vai trazer para nós e a gente compara com algumas coisas. Hoje você diz, caramba, Galileu falou aquilo naquele tempo, né, e hoje você comprova que a astronomia está trazendo essas informações. Então, você vai fazer uma universidade, você vai se formar numa cadeira, numa academia, estudando muitíssimo e às vezes a gente acha que uma horinha ou um pouco mais de estudo sistematizado da doutrina espírita na Casa Espírita, mais um pouquinho de palestra, mais uma leitura esporádica, você vai conhecer a doutrina espírita. Exatamente. Quando na verdade a doutrina espírita precisa, você precisa mergulhar nela, porque é um edifício de conhecimento fantástico, é uma coisa estupenda, todo o conjunto é muito estupendo. Então, a gente precisa realmente fazer esse contato, ter essa intimidade com as obras, ler mesmo o que você está falando, ter o livro ali, foliar, marcar, pensar, Kardec fazia isso, perguntava-se mesmo isso assim, por quê? E vai ali, procura, vai aqui, procura, pesquisa, isso é o trabalho que nós espíritos todos deveríamos estar fazendo para podermos ter entronizado em todos nós o conhecimento espírita. E ela é complementada às demais obras, porque cada obra de Kardec ela complementa a anterior. E ela também comenta o Evangelho, ela fala dos milagres de Jesus, e a gente, a fé é raciocinada, então quando você consegue compreender como é que a coisa funciona, compreender entre aspas, porque a gente não tem essa compreensão toda ainda, mas quando você consegue ter essa compreensão do Cristo, dos milagres, quando ele fala das previsões, fica mais fácil o nosso entendimento, porque já é difícil, é uma matéria difícil, e não ter medo da obra, porque tem gente que começa a ler e acha difícil, não entende, para com o livro, eu conheço pessoas que já fizeram isso, eu achei difícil, parei, mas é uma prática, você vai criando o hábito, você vai se habituando com a palavra, com o linguajar, com as terminologias, depois você volta de novo, e realmente ele traz todos esses assuntos que nos trazem, que nos remédem a criação do Espírito, somos filhos do Pai, por que somos filhos, o que a gente tem que esperar da vida, essas questões importantes, é verdade, e o que é bom que você está trazendo para a gente, a inter-relação entre as obras, então você pega o livro dos Espíritos e a primeira parte do livro dos Espíritos você está diretamente relacionada com a Gênesis, a segunda parte do livro dos Espíritos, que é do mundo espírita e dos Espíritos, ela se relaciona com o livro dos Médiuns, a terceira parte que é as leis morais, está relacionada ao Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta parte do livro dos Espíritos que trata do futuro, ela se relaciona com o céu e o inferno, então Allan Kardec, um gênio, um espírito portentoso, um educador, uma capacidade que tão pouco tempo construiu tanto e às vezes eu fico me perguntando, gente, como é que eu, quanto tempo eu gastaria para fazer isso? Quantas encarnações seriam necessárias para que eu pudesse fazer tal coisa? E o codificador, em tão pouco tempo, ele construiu esse edifício, é claro, estava ali orientado pelos Espíritos de Verdade toda a plia de Espíritos, mas ele, enquanto organizador, enquanto fazer a codificação, tem um papel importantíssimo, ele não foi um copista, vamos dizer assim, mas ele teve um papel de organizar, de pensar as perguntas que ele elaborou no livro dos Espíritos, por exemplo, são perguntas que a pergunta precisa ser estudada. Isso, exatamente. A pergunta precisa ser meditada, você precisa meditar na pergunta. É interessante como é importante saber perguntar. Exatamente. E Allan Kardec sabia perguntar, e as perguntas são muito... Porque demonstra entendimento profundo. Estudava, estudava, pensava, meditava, organizava tudinho. Quando ele ia se encontrar com os Espíritos, ele já tinha as coisas todas estruturadas. Por isso que é ciência e fé raciocinada, não é só religião. Exatamente. Só entre aspas também. Exatamente. Porque ela é todo um conjunto filosófico também. Sem dúvida. É assim, por isso que não dá para você. Tem muitas pessoas que... Quem de nós não gosta do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu gosto de falar muito uma coisa, o livro dos Espíritos, ele responde a pergunta quem sou? O livro dos Médiuns responde a pergunta o que sinto? O Evangelho segundo o Espiritismo responde a pergunta por que sofro? A Gênese responde a pergunta de onde vim? E o Céu e o Inferno respondem a pergunta para onde vim? Para onde vim? Cada um desses livros responde a uma pergunta que tem relação direta com a minha essência, com a nossa essência. Exatamente. E o que é interessante é que esses livros respondem efetivamente essas perguntas. Você, querido companheiro que nos assiste, você pode ver lá que quando você pega o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai saber porque você sofre, porque está lá, em todas as orientações de Kardec e dos Espíritos, estão lá o Evangelho do Cristo trazendo toda aquela informação. e você tratou de uma coisa importante, que a doutrina espírita ela joga uma luz no Evangelho do Cristo e faz com que nós venhamos a compreender as suas predições e os seus milagres. Sem passar pelos dogmas, pelos mistérios. Sem dúvida. Esclarecendo. É verdade. Porque o esclarecimento é a alicerce da fé. Como ter fé em algo que você apenas acredita? Conheceres a verdade e ela vos libertará. E a verdade me libertará. Não é verdade? Então... E a gente precisa buscar. Sem dúvida. Então eu não posso entender. Ela não vem de... Ela não vem de mão beijada. Não. Ah, eu não entendo isso. Ela não vem de mão beijada. O estudo é uma amostra que a pessoa quer entender. É verdade. Quer evoluir, quer se libertar. Nada como estudo e educação, né? Sem dúvida. Tem para tudo na vida. Sem dúvida nenhuma. Não faz religiosa tudo na vida. A gente... Nós temos... Tem uma propaganda na televisão, se você me permite. Claro. Que é interessante que é uma propaganda de um curso de inglês, né? Então tem uma figura meio que extraterrestre que ela não consegue lidar, né? Porque ela não fala a língua daqueles... da onde ela está. Muito engraçada. e assim, essa é uma questão. Nós, se não conhecermos, e nós podemos com bastante conforto falar, porque estamos tratando de doutrina espírita, a doutrina espírita, ela é essa linguagem, esse saber, esse conhecimento que nos permite nos posicionarmos na vida física e na vida espiritual como alguém que aprendeu uma língua estrangeira. Verdade. Né? Mas nós estamos falando de doutrina espírita, que é aquela que nós abraçamos para a nossa vida. Então a doutrina espírita, e Allan Kardec é muito... ele coloca isso como exemplo, né? Se você viaja daqui para um país estrangeiro, se você não conhece os costumes, os hábitos da língua, quando você chega lá, você está totalmente deslocado, você está perdido. Se eu sair daqui hoje para o mundo espiritual sem conhecer doutrina espírita, eu tenho muito mais dificuldade do que aquele que estudou doutrina espírita. Então, é o que é importante para os nossos queridos ouvintes, é ter a compreensão de que quanto mais estudarmos doutrina espírita, melhor compreendemos o que? As leis de Deus, as leis divinas, as leis naturais. E como estamos falando do livro A Gênese, Esta obra, ela nos traz muitas informações importantes sobre todas essas questões que você colocou, principalmente, né? Jesus nos prometeu, o Consolador prometido, e disse-nos lá que ele faria com que lembrássemos de tudo aquilo que ele havia dito, e esse Consolador nos revelaria muito mais ainda. então, o que é importante é saber que quando você pega a Gênese e você varar nos milagres, você acaba descobrindo muito daquilo que Jesus fez e sabendo exatamente como e por que ele fez. Exatamente, muito bem colocado. Nós agora vamos dar uma paradinha aqui rapidinha para os nossos intervalos e já já a gente volta, Será assim? Com certeza. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita.com. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Seja numa receita que você prepara, em uma compra, no shopping, os números sempre estão lá. E quem já usa matemática todo dia não podia ficar de fora da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. Pela reconstrução do Rio, sou Baltazar, agora estadual, 12-240. Cidinha Campos, 75 anos, é a última vez que eu peço o seu voto para fechar a nossa história com chave de ouro. 12-212. Trabalho, ética e respeito. Vale a pena votar. Luiz Martins, 12-200. Pela segurança pública, vote delegada Marta Rocha. Vote 12-040. A juventude precisa de oportunidades. Para deputada estadual, Tiago Pampolha, 12-500. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR O Alckmin você conhece é um cara-cabeça. Em São Paulo, criou há 17 anos o Bom Prato, um programa com café da manhã e almoço para pessoas de baixa renda. Agora, deixa eu falar do Geraldo. Sabe esse programa Bom Prato? Então, faz 17 anos que o almoço custa um real. Nunca aumentou nenhum centavo. O Geraldo se importa. Geraldo Alckmin é político, sim. E médico. Inteligente. Bom Coração. E que cara-cabeça, hein? Geraldo Alckmin, presidente. Com ligação para o Nero Brasil. Como deputado estadual, trabalhei muito na recuperação fiscal do Estado. Trouxe a emenda para construir o Hospital do Olho em Duque de Caxias. Por isso, peço seu voto para dar continuidade ao nosso trabalho. Rosenberg Reis, 15016. Sou Márcio Canella. Junto com o prefeito Vaguinho, trabalhamos muito para melhorar a qualidade de vida em Belco Rocha. Quero fazer isso por todo o Estado. Peço seu voto para continuar sendo seu representante na Assembleia. Deputado estadual Márcio Canella, 15456. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Queridos amigos, nós voltamos e gostaríamos de registrar aqui a participação dos nossos ouvintes, agradecendo a todos. Pedro Luiz de Valqueire, dizendo que está escutando o nosso programa. Obrigada, Pedro. Um abração para você. Está gostando muito. A Elidir do Engenho, que está estudando a Gênesis no Grupo Espírito, no Centro Espírita. Esse aqui é do Bezerra de Menezes? Não. Bom, no Centro Espírita, esse é do Bezerra de Menezes, é outro. No Centro Espírita que ela frequenta, está estudando a obra, a Gênesis, está gostando muito. Diz que no início sentiu dificuldade, mas que depois, que ela está estudando. Ah, sim, agora sim, a de Bezerra de Menezes, que é a Sandra Sampaio. O Serafim está mandando um abraço para você, a Sandra. Oi, Sandra. Tudo bem, querida. Um grande abraço para você também. Tudo de bom, querida. E os demais ouvintes, a gente manda o nosso querido abraço. E agora, Serafim, a gente, para poder ainda aprofundar mais ainda esse estudo dessa maravilhosa obra de a Gênesis, nós vamos contar com a participação de grandes palestrantes espíritas, expositores, no Congresso, no Quinto Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que vai estar acontecendo agora no mês de outubro. Conta aí um pouquinho para a gente sobre o Congresso. Queridas e queridos amigos, dia 12, 13 e 14 de outubro, no Centro de Convenções Sul América, ali na Cidade Nova, é uma sexta, um sábado e um domingo, nós estaremos reunidos num grande evento, nós podemos dizer que é um marco no Estado do Rio de Janeiro, o Quinto Congresso Espírita, não foi feito nenhum outro igual, quem não for vai perder, estaremos lá reunidos em 3 mil pessoas num espaço fantástico, convergente porque todo mundo chega no Sul América, e lá nós vamos ouvir Haroldo Dutra Dias, Sandra Borba, Alberto Almeida, Ivana Haysk, o Alessandro Sérgio 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 Henrique Fernandes, o Rosando Klin, o Alvaro Kispin, olha, é uma constelação de expositores, Géado Campetti, Géado Campetti, e todos vão estar falando sobre temas relacionados com a Gênese. Como nós estamos comemorando neste congresso, os 150 anos de a Gênese, então, todas as temáticas elas vão tratar da Gênese. E o que é interessante é que este congresso vai ter aquilo que nós estamos considerando, a coordenação de estudos está considerando como temas transversais, porque nós teremos inúmeras atividades em paralelo. Querido ouvinte, você pode assistir até nove palestras, nove palestras, mas as duas mesas redondas, mais alguns temas transversais, então, você vai fazer nada mais, nada menos do que uma grande imersão em três dias sobre esta obra. Então, você vai lá no sábado, na sexta-feira, a partir das 12 horas, e vai até as 20 horas, no sábado de 20 horas até as, de 8 da manhã até as 20 horas, e no domingo de 8 da manhã até as 12 horas, nesses três dias você vai estar mergulhado na obra Gênese, participando em palestras que esses companheiros vão estar fazendo, e você com a opção de escolher os temas que mais for da sua preferência, tema e expositor, né, porque tem dessa coisa, e aí você vai poder fazer assim, como eu estou dizendo, essa imersão nessa obra magnífica. Magnífica, né. Eu gostaria só de lembrar a todos que também estamos no Facebook, viu, para quem quiser acompanhar, e a a nossa amiga aqui, a Edlidia, está dizendo que ela faz parte do Centro Espírita Luiz Gonzaga no Engenho Novo, só para registrar a presença dela. Então, Serafim, com relação ao programa, nesse sábado, então, vão ser vários palestrantes ao mesmo tempo em sábado, separadas, com assuntos diferentes, mas todos interligados na obra Gênese, né. obra Gênese, e elas... No primeiro Edil, Rossandro, né, o Haroldo também vai estar com a gente. Sim, sim, e o que é interessante observar, eu estou aqui pegando a nossa colinha, é que nós vamos ter esses expositores trabalhando a obra Gênese, mas também relacionada a outros autores espirituais, como, por exemplo, Emmanuel. Então, a Gênese Emmanuel, a Gênese Ivone, a Gênese Joana de Anjos, a Gênese André Luiz, a Gênese Manuel Filomeno, a Gênese e Amélia Rodrigues. Olha que coisa fantástica, né. Então, você, querido companheiro, companheira, vocês vão ter a oportunidade de participar de um grande evento, um marco na história do Estado do Rio de Janeiro e, primeiro de muitos, né, diga-se de passagem, porque nós tivemos outros congressos aqui no Estado, tivemos quatro outros, desses quatro outros, dois foram feitos há pouco tempo no Clube Monte Líbano, onde lá tivemos um pico de 1.200 pessoas, já agora no Sul América, nós estamos aí já chegando a 3.000, que é o nosso limite, daqui a pouco não terá inscrições mais, aqueles que quiserem precisam caminhar, porque nós estamos caminhando para fechar os 3.000 lugares, então, esse congresso, ele tem uma dinâmica, ele foi construído na sua parte de estudos, ele foi construído de forma a dar a todos nós uma amplitude e uma profundidade, são duas palavras, amplitude e profundidade na obra Gênese, mas linkando essas obras a outras obras, desses grandes autores espirituais, dando para todos nós muito subsídios para que a gente possa não só compreender a Gênese, mas compreendê-la com essa também visão desses outros autores que são complementares, são autores complementares à doutrina espírita, que não se pode deixar de lê-los, porque são autores muito importantes na compreensão do edifício doutrinário, então, vocês terão, nós todos teremos a oportunidade de estar fazendo esse apanhado e se os autores, os nossos expositores, eles são muito tarimbados para tratar dessas temáticas. O André Trigueiro também, são muitos, vocês vão receber todas as informações no nosso site, sergi.org.br, tem toda a programação no site, é só entrar ali, vocês vão, tem duas páginas, uma página do congresso, com todos os expositores, espaço, fotos, tudo, e tem o outro link, que é da programação, que vocês podem fazer o download, e ali tem toda a descrição das palestras, do conteúdo, e realmente vai ser muito bacana, Cristine? Desculpa, né, Serafim? Porque o que acontece, eles pegam, exatamente o que você falou, vai pegar um Filomeno de Miranda, vai pegar um Mivone, aquilo que eles interpretam, o olhar deles sobre a Gênesis, e vai trazer, olha a riqueza de estudo que a gente vai ter nesse congresso, dessa obra, e mesmo para aqueles que não tiverem lido o livro ainda, vão assim mesmo, porque vai dar muita base, para quando for pegar o livro para estudar, já ter um senhor entendimento, Sim, sim, porque, como a nossa companheira colocou aqui na postagem, que ela tinha dificuldade de ler o livro a Gênesis, mas no estudo em grupo, na Casa Espírita, com o facilitador, as coisas ficaram um pouco melhores, né, então, é importante você estar participando desses eventos, porque você troca informações, porque você aprende junto com outros, porque aquele expositor, ele vai trazer aquela temática, mas ele vai trazê-la de forma a colocá-la no nível de compreensão daqueles que estão ouvindo, porque isso é muito importante, às vezes, você pega o livro só, e você tem dificuldade de conseguir compreender, mas quando você está em grupo, quando alguém está trazendo para você, facilitando a compreensão, isso, num primeiro momento, faz com que você compreenda que a obra, ela não é esse bicho de sete cabeças, esse bicho papão, mas é uma obra que você consegue se alimentar com ela, porque é isso que nós temos que dizer, são alimentos, a doutrina espírita é alimento para a alma, é alimento para o espírito, então você consegue se alimentar com essa obra, quando você percebe que ela não é isso que às vezes nos parece, uma obra tão difícil, então vá ao congresso, vá participar, e uma outra coisa, né Sheila, você estar ali naquele ambiente que é um ambiente em que todos os presentes do mundo físico estão com o mesmo propósito, mas não nos esqueçamos da pleia de espíritos que estarão juntos conosco, né, fazendo aquela irradiação luminosa para todo o estado do Rio de Janeiro, para todo o Brasil, para o mundo, então é participar de um evento único, ele não se repete, vamos fazer outro? Vamos, mas esse é único, ele não se repete. Os ouvintes aqui estão perguntando, então vamos lá, olha só, Sandra Borba, Alberto Almeida, Henrique Fernandes, Sueli Caldas Schubert, Ivana Ras, nossa querida Ivana, um abração para ela, César Saíd, Geraldo Campetti, Álvaro Crispino, Carmen Silveira, Henrique Fernandes já falei, o André Trigueiro, e o professor César Reis, Haroldo Dutra Dias, professor César Reis, e está faltando mais um, Geraldo Campetti, eu acho que está faltando, Roçandro, Roçandro, é porque a lista aqui que a gente está é do sábado, e a gente ainda tem os palestrantes de sexta e de domingo, vai ser uma belíssima confraternização, vamos estar com uma livraria maravilhosa do Sérgio, e teremos também a presença do nosso grande, queridíssimo amigo, Raul Teixeira, sem contar com os demais amigos do movimento espírita que estão lá, é uma manhã também de muita confraternização, não é, Serafim? De amizade, nossa, é ímpar, quem nunca esteve num congresso espírita, vá, sentir essa energia, é muita troca de conhecimento, de amizade, de alegria, uma alegria, vamos ter apresentações artísticas, Serafim também, importante, Alan Filho vai estar conosco, eu até não estou um pouco, um pouquinho afastado da parte artística, mas o time também é muito bom, muito bom, muito bom, a arte é muito bom, e o ingresso vocês encontram pela internet, pode pagar com cartão de crédito até cinco vezes, né, é só entrar no site do Sérgio, clicar que vocês vão ser remanejados para a página do congresso e ali tem todas as informações de espaço, de localização, tem o mapa do Google, tem o ingresso ali, como é que faz para comprar, tem tudo direitinho, é só vocês entrarem na internet, sergio.org.br Os temas transversais estão lá, de todas as palestras, é uma coisa fantástica, eu, eu, assim, eu, eu te digo o seguinte, eu me entrego porque eu, eu consigo de alguma forma perceber a grandeza e o valor do que nós estamos fazendo, né, é algo que não, é muito bom, é inenarrável, é inenarrável, é inenarrável, é muito bom. Uma vez, eu estava assistindo o nosso querido Divaldo Franco, eu acho que foi no Teatro Ribalta, lá na Barra, também tinha um número enorme de pessoas, e ele falava, abriu a visão dele, assim, ele disse que tinham quatro candelabros de luz, assim, no alto, né, em cada ponto do salão, que é da plateia, e no centro, um gigantesco candelabro, jorrando luz para toda, para toda a assistência, para todas as pessoas, até arrepia, né, a gente não tem ideia do amparo espiritual, dos trabalhadores da espiritualidade, que estão juntos orientando no conteúdo, no trabalho, e no dia do congresso, sim, verdade, as pessoas recebem luz, não é, Serafim? e nós temos um exército, cheira, vamos dizer, nós temos um exército de 160 trabalhadores, sim, muitos voluntários, todos voluntários, não, na verdade, todos voluntários, boa, desses que nós estamos falando, todos são voluntários, todos voluntários, fora, os demais que são contratados, porque são de empresas especializadas, em determinadas áreas, que nós temos que contratar, e não conseguimos fazer, tecnologia, não é? Sim. Um baita telão, a parceria da FEB, né, FEB TV, que vai estar ajudando na transmissão, nós temos um, da espiritismo.net, entre outros, está tudo isso escrito no site, gente, é só vocês olharem lá. É assim, a mobilização, e essa mobilização, ela ocorre já, desde 2016, que nós começamos esse processo, um trabalho de muito tempo, Muito tempo. começamos o processo para poder desaguar agora, no dia de 2018, em outubro, com a realização do evento. Ao longo desse tempo todinho, foram N reuniões, inúmeras reuniões, inúmeras reuniões, de planejamento, de busca de informação, de fazer a coisa ficar direitinha, é uma exigência, sabe por quê, querido ouvinte? Porque nós queremos que você seja encantado. Que você saia de lá encantado. Eu não tenho outra palavra, e eu não busco nada menor que isso. Eu quero que você saia de lá encantado. O que depender da equipe, toda a equipe, todo o staff, todos esses trabalhadores, o que depender de todos eles, você sairá de lá encantado e com os olhos molhados. Como você está agora, Serafim. Serafim está emocionada aqui, gente. Eu também. Na despedida, na despedida, eles estarão com os olhos molhados. De emoção, quando você acabou, gente. Até a próxima. E você imagina ter esses nossos grandes palestrantes falando da Gênesis. Gente, a sair do Congresso com o coração repleto de esperança no momento que nós estamos vivendo de tantas dificuldades, de tanta agressividade em todos os lados, em lado da política, falta de amor, de desentendimento, de falta de compreensão na palavra do outro, porque a gente pode ter a diversidade nas ideias, mas não a diversidade na pessoa. E quando você vê falando de Gênesis e quando você fala de Deus, você fala de amor. Sim. É. Você fala de amor, você fala de esperança de vida, você vê que tudo tem seu tempo. Sim. E nós, espíritos, não espíritas, mas enquanto espíritos, estamos em processo de evolução. Estamos crescendo, estamos aprendendo. então as mensagens que vêm no congresso através dos palestrantes, elas tocam a nossa alma porque nos direcionam com relação a assuntos da nossa essência, da nossa alma, do nosso ser, que é o que somos, de onde viemos e para onde vamos. É a síntese. E você ser tocado nisso é você estar com Deus. É o alimento da fé. É sentir que o Pai é Pai. Deus é Pai. Ele não é só justo, Ele é misericordioso. Porque se Deus fosse só justiça, vai estar demais, né, Serafim? Tão errantes que somos. Deus é misericordioso, é amor. E você ver tudo isso, gente, olha, nós estamos aqui tão felizes com esse congresso. Sim, sim. E pedindo a vocês, é até um ato de amor mesmo, de compartilhar, compartilhe com seus amigos, convidem seus amigos para estarem conosco 12, 13, 14 de outubro. E lembrando que dia 12 é feriado. Sim, é feriado. Que é sexta-feira, é feriado. Ninguém trabalha, ou poucos trabalham, né? E mesmo aquele que não puder ir por algum motivo, vale a pena, o sábado vai ser riquíssimo, riquíssimo. O dia inteiro com esses temas transversais, né? É que nós temos, né, podemos até falar um pouquinho, Sheila, para eles. Então nós vamos ter assim, o perfil psicológico da nova geração, a qualidade do pensamento, o Cristo, o Evangelho futuro, evolução, fruto do tempo infinito, o bem e o mal em busca da valorização da vida, obsessão, pandemia da atualidade, transição planetária, cura e autocura no Evangelho, mediunidade, um vínculo de luz. os temas são, não é? São assim, espetaculares. É, de você, você, eu quero isso agora. Eu quero isso agora, eu quero ouvir isso agora. É isso mesmo. Porque os temas são todos eles que chamam a atenção da gente, chama a atenção. nos convida a ouvir, refletir e depois colocar isso dentro de todos nós para que isso nos oriente em nossa trajetória. porque é isso que nós precisamos, nós precisamos de orientação. A doutrina espírita é a orientação, Jesus é a orientação, Kardec é a orientação. É o caminho. Né? É a verdade. É a vida. Então, assim, nós vamos ter essa oportunidade lá de poder vivenciar essas experiências educativas, reflexivas, no sentido de que a gente saia de lá não só feliz pela grande festa espiritual que vai ser. Um banquete espiritual. Um banquete. Mas, assim, ir e refletir sobre o nosso papel aqui na vida. E você falou uma coisa importante, Sheila. Qual é o papel, nosso papel enquanto espíritas nesse mundo presente de desamor, de incompreensão, de intolerância, né? Qual o papel do espírita? o que que nós precisamos fazer? Nós vamos sair de lá com certeza com luzes, com orientações, no sentido de agora eu sei que caminho eu vou seguir, o que que eu preciso fazer, aonde eu posso me doar mais, porque, na verdade, todos nós devemos doar, porque, como estamos falando para espíritas, todos nós que já recebemos a doutrina espírita, nas porções que cada um recebeu, nós temos, tenho certeza, a consciência de que nós ainda não conseguimos retribuir essas venências, ainda não conseguimos devolver a Jesus, a Deus, nosso Pai, o tanto que fomos beneficiados por termos um dia entrado na casa espírita, um dia aberto um livro espírita e visto o valor disso, então, nós precisamos refletir sobre isso, o que mais, ou o quanto, o que eu posso fazer, porque, Jesus havia dito, e está na Gênesis, que há muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas que ele deveria buscá-las e que haveria só um só rebanho, um só pastor, está na Gênesis, no capítulo das predições, então, Jesus disse que haveria um só rebanho e um único pastor, então, o que nós espíritas podemos fazer para ajudar Jesus a fazer com que as ovelhas desgarradas venham para o seu aprisco para que estejam com ele, então, nós temos espíritas que nos ouvem, nós temos um papel importantíssimo, e o Congresso com todo esse manancial de conhecimento que despejará para todos nós, vai nos dar muito. E nós gostaríamos até de fazer uma outra, uma colocação para complementar isso que você falou, que não só espíritas, mas o Congresso, ele é para todos. Eu conheço pessoas que não são espíritas e vão ao Congresso, porque já são simpatizantes, acreditam em Deus, sabem sobre a existência divina e até mesmo para poder entender melhor sobre esses assuntos que nos iluminam a alma. Então, você que não é espírita, mas que seja simpatizante, vá ao Congresso também, não é só um Congresso voltado para espíritas, é voltado para todos. E quanto mais pessoas nós pudermos ter iluminando os corações, porque é filosofia, e a filosofia cabe para todos, e até mesmo de outras religiões, porque somos todos filhos de Deus, e a religião é apenas um caminho, para levar ao Pai. Então, todos nós que temos fé, devemos ir, mesmo que sejamos de outra religião, vale a pena ir ao Congresso. Eu queria até, aproveitando esse gancho que você nos trouxe, para dizer o seguinte, se nós observarmos hoje em dia, cada vez mais é comum estar na boca das pessoas, termos espíritas. reencarnação, obsessão, e aí você vai dizer, peraí, está se tornando uma coisa muito corriqueira, então assim, não é uma coisa mais nossa, é um patrimônio da humanidade, de todos nós, toda a humanidade, muito importante isso. Meu amigo, estamos aqui chegando no finalzinho, gostaríamos de, não é, que pena, gostaríamos de pedir para você as suas considerações finais, deixar o seu recado dos nossos ouvintes. Olha, eu a princípio quero agradecer a você que nos ouve, que nos assiste, pelo carinho, porque embora a distância física, mas a gente sente o carinho de vocês que nos ouvem, até mesmo pelas postagens que vocês fazem, vocês nos dão muito suporte para que a gente possa fazer o trabalho que fazemos. Então assim, eu agradeço de coração a todos vocês por essa oportunidade, por esse carinho e quero dizer a vocês o seguinte, que nós, até o último instante, nós vamos trabalhar muito para que você se sinta muito confortável participando do nosso congresso. E acima de tudo, vamos continuar estudando essa doutrina maravilhosa, vamos continuar estudando as obras de Allan Kardec, porque isso é muito importante para cada um de nós e para a humanidade como um todo. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Te agradecemos muito, Serafim, agradecemos a todos os nossos amigos, convidamos vocês a olhar o nosso YouTube da Rádio Rio de Janeiro, as redes sociais, o Facebook, essa entrevista com o Serafim vai estar disponível no Facebook da Rádio e não deixe também de olhar o Clube da Fraternidade, está no site da Rádio Rio de Janeiro, deem uma olhadinha lá, é muito importante a participação de todos. Então, até a próxima terça-feira, fiquem com Deus e Jesus esteja conosco. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Trux. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. E aí